Nd Notícias de volta para falar do Fórum Brasil ODS 2023, evento que discute sustentabilidade e premia boas iniciativas. Reportagem do Paulo Metri. O caminho da água nem sempre foi pela torneira. Na época dos pais da Avalina, a forma da captação para o uso era diferente, direto das nascentes e sem estrutura de abastecimento adequada. Em 1985, com o envolvimento da comunidade da Costa de Dentro na capital, foi criado o sistema de abastecimento de água, que mudou a realidade na região. A gente ia na folha da bananeira, a gente fazia a canalização com bambu açúcar e corria aquela água para perto da nossa casa. Hoje, mais de 600 moradores são beneficiados com a água. E o projeto deu tão certo que ajudou a impulsionar outras ações, como a horta e também o sistema de captação de energia solar. Um projeto foi puxando o outro. Os filhos da Gisele são a quarta geração que pode aproveitar a horta comunitária mantida no local. E agora, mais recentemente, todos podem se beneficiar com a energia elétrica gerada através das placas fotovoltaicas instaladas na sede do Conselho Comunitário. Toda a distribuição de energia é controlada nesta sala. E claro, além disso, os filhos e toda a família da Gisele usam a água limpa, que chega pelo sistema. Isso é um benefício muito grande para a comunidade, que a gente tem desde crianças, jovens, adultos e idosos. Fazer mais projetos ainda para o ano que vem, em parceria com a Prefeitura, com a CONCAP e com outras faculdades também daqui da região. O projeto da Comunidade da Costa de Dentro é finalista no prêmio ODSSC 2023, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, e concorre na categoria Organização da Sociedade Civil, com destaque para o ODS-6 de Água Potável e Saneamento. Na nossa comunidade não tem abastecimento de água pública. Aí a nossa comunidade, de forma coletiva, construiu com seus braços e seus corações um sistema de abastecimento de água independente. A premiação é realizada dentro do Fórum Brasil ODS 2023. Dezessete finalistas concorrem em seis categorias. Sem sombra de dúvida, desde que a ONU vem trabalhando toda essa questão do desenvolvimento sustentável, nós localmente temos que agir. Pode-se falar globalmente, mas a ação é local, é no município. Dezessete finalistas concorrem em seis categorias.